Alô amigo da TV Cafute, você que se liga em nosso trabalho Estamos aqui diretamente do estádio Antônio Pereira de Farias Para levar para você as emoções de mais um amistoso E hoje é 50 Impuenses vs 50 de Nova Russo Daqui a pouquinho a bola vai rolar E você acompanha tudo pelo nosso Facebook e o canal do Youtube A TV Cafute fala em nome de Panificadora São Vicente No bairro da Mina Pães, salgados e bolos perfeitados para todas as ocasiões Casamento, batizado e aniversário Organização Flávio Pontes Oficina Mecânica Humonga, do centro da cidade de Impu Hélio, o Rei do Peixe, no mercado público Higiene e qualidade é com Hélio, o Rei do Peixe Júnior do Gás, também da Força da TV Cafute Capataria Rodrigues, com o centro de geral Ao lado da igreja Matriz E Luiz Eletrônica Wilson Estofado, um toque de conforto Ao lado da Bruna Academia, número 502 Henrique da Constituição, Henrique Melo O bairro do Cafute Construir e Reformar, é com Henrique da Constituição Chiquinho das Encomendas, de Impu a Sobral E segunda a sexta-feira, é com Chiquinho das Encomendas Edgar da Sexta Básica Filho Ferreira e Impu, atendendo a você com todo carinho Edgar da Sexta Básica É isso aí galera, a TV Cafute falando aqui dos nossos patrocinadores E dando aquela moral para o nosso futebol ipuense amador Daqui a pouquinho aqui direto dentro do estádio, a Tampereia de Farias Todas as emoções desse grande amistoso É a TV Cafute levando as emoções do futebol amador até você Pelo nosso Facebook e o canal do Youtube Se você que ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal Deixe seu joinha, ative o sininho E nos ajude a manter o nosso canal ativo É isso aí galera, tamo junto e misturado TV Cafute, a Força do Futebol